Música 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 Tchau, tchau. Hum... 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 OUÉ! Eu falei que um merd, eu fico em merd... Ah, mas olha aí, ele não irá. Viu? 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 ăăăăăăăăăăăăăă! Uiu? Eu sectionsem! Oh, eu, îțime. Oh, não! Oh, não! Por que eu me movia muito a caixa? Ei, se eu não tinha meus itens para me regenerar, eu estaria morto. Isso é muito tempo para você. Não, 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 não. O que é isso? Eu vou atacar mais Oh, that's a big battle of crap You're just right Oh, that's big Ouch Oh, that's a big battle I am Jack Niverton Look what you're talking about, you're not the one you're talking about Oh, that's a big battle Oh, that's a big battle Oh, that's a big battle No! No! But I couldn't go there That's a big battle Well, that's a big battle I'm certain that it's bad You don't beat the battle Hey, this battle is almost done Não, 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 não. minha face eu posso ver onde ele fica? O que é isso? O que é isso? E aí, sério? Eu realmente totalizei essa... E aí, isso é interminável, esse combate! Certo! Ok! Ok! Eu quero um que eu fui morse de merda! Ok, você vai destruir nosso cibol! Ah, isso não é fim, merda! Ok, eu acho que eu posso ter mais de cima! Agora, o que eu vou fazer? Gas, ripper! Ué! 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 Bué! Temos menos, menos menos que do lado dos que o outro 불ediante. Ooooooh! Ele me levou 10 minutos para plantar esse idol! Meu pai... vai continuar... Ei... já me disse que quando eles crescem, eles crescem muito tempo. Eu vou dizer que eles explosam em mais de um... eles têm um grande verso! Eles têm um monólogo começando a primeiro e um monólogo depois! É níimporte quê! O modo de ventreira, você fez o ventreira para poder entrar no modo de ventreira, é claro. Não! Tudo bem, cara. Até mais. Tchau. Bye-bye. O que é? Eu sou Jack Leventry. Eu sou do mundo merda. Isso me conhece, Jack Leventry. C'est... C'est... D... D... C'est... C'est... C'est Tactic Dystopia. Rien à foutre. Seriousement, c'est tough en 6 bol. On va personnaliser ça. J'ai reçu on va arrêter ça pour aujourd'hui parce que... Ouf. Hey, j'en ai dessus du poing un peu. On va monter ça à 3. Monter ça. À 3. Monter ça à 3. En Munich. Batons l'étranger. Dystopia. Rien à foutre. Vie. Plus de vie. Pile. Plus de pile. Hey, pour une fois, je vais peut-être réussir à passer au travers de tous mes points. On va chercher ça. Ok. Bon ben, gang. Ça suit pour aujourd'hui. Honnêtement parce que... Ça fait beaucoup de travail. On a avancé deux chapitres. Stop, 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 stop. Tu calmes. C'est bon. Euh... Ouais, voilà. Fait que là-dessus, euh... Je vais vous souhaiter une belle journée, soirée, après-midi, matin, soir, euh... Hanouka. Si vous écoutez ça pendant votre Hanouka. Sérieusement. Je respecte. Je respecte. Des fois, ça peut être plein, des parties d'Hanouka. Euh... Pis... On va se revoir la prochaine fois. Pour un petit peu plus de... Chopotron 4000. Avec notre Jack Léventré préféré. Aussi connu sur le nom de Raiden. Personnage complètement nul, euh... À la base. Mais qui devient intéressant quand il devient rouge. C'est Capcom. Faut pas trop. C'est-tu Capcom? Nan, c'est Namco Bandai. Nan, c'est pas ça. C'est quoi le jeu qui fait ça? Ben, on s'en fout un petit peu. Hey, là-dessus, gang. Passe une belle soirée. Journée. Imaginez que j'ai dit celui qui s'applique pour vous, ok? Bon, ça marche? Good. Ciao. Je suis Raiden. Et je vous dis bye bye. Oui.